Afinal de contas, como posso saber que estou cumprindo a lei de Deus? São Paulo nos ensina de que o amor é o perfeito cumprimento da lei. Queridos amigos, salve Maria! Por que o amor é o perfeito cumprimento da lei? São Paulo afirma aqui na Carta aos Romanos, ele começa assim, Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. E ele vai mais além, ele diz, os mandamentos não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste. Ele está falando aqui da segunda tábua, os mandamentos que têm relação com o próximo. Resume neste, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a razão profunda dessa afirmação de São Paulo? A razão é a seguinte, quando alguém dá alguma coisa a um outro, um gesto de caridade que seja, deu alguma coisa, certo? Ele deu algo de si, mas quando alguém ama, dá-se por inteiro. Daí o mandamento maior, ser duplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque aquele que ama se dá por inteiro. E quem se dá por inteiro cumpre a lei, porque aquele que ama vai agir conforme o amor. Daí São Pedro, para dar um exemplo bem concreto, São Pedro andou mal quando negou a Nosso Senhor. Todos conhecem a história, ele negou a Cristo. Mas São Bernardo comenta, a razão pela qual ele se converteu tão rapidamente, é porque ele negou com os lábios, aquele a que ele já havia entregue o coração. Como ele entregou o coração a Cristo, mesmo quando ele andou mal, ele facilmente voltou para o bom caminho. O mesmo aconteceu com Davi. Davi andou muito mal, mas bastou que Natan lhe apontasse o pecado e lhe disse, peguei. E se arrependeu e pediu perdão. E mudou tão extraordinariamente que o Salmo 50 é o grande testemunho dele. O pecado escarlate, vermelho, se tornou branco como a neve. Assim, este é o prêmio daqueles que amam. Até quando caem, até quando pecam, até quando ofendem o amado, tem mais facilidade de voltar. Porque aquele que ama se entrega por inteiro. Este é o prêmio do amor. E por isso quem ama, quem ama, cumpre perfeitamente a lei. Nosso Senhor vai dizer aqui no Evangelho, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Que relação existe então entre o amor e a cruz? Vocês esqueceram? O amor não tem forma de coração. O amor tem forma de cruz. Não há maior prova de amor do que aquele que dá vida pelo amigo. Assim, uma mãe ama o filho porque está disposta a se sacrificar pelo filho. E somente ama aquele que está disposto ao sacrifício. Amor que não tem forma de cruz não é amor verdadeiro. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho